Música Bom, vamos lá, tô aqui no corredor e hoje eu vou mostrar o novo estúdio do canal do Barney, moleque Mudei de apartamento, mudei, tava muito pequeno, não dá mais, chega, agora é só maravilha, moleque Vamos ver o que tá rolando aqui, tá rolando aqui Rolando um telão aí, a mulher tá vendo o negócio de TV Lisão aí Então, é isso aí, TV Lisão, tá, tá sabendo É isso aí, então, vamos abrir a porta do estúdio maravilhoso A gente ia dar de cara com uma poltrona pra se espreguiçar Quando der aquela preguicinha maravilhosa Então, tá aqui A porta, ela é dupla Passa nada Tem casca de ovo aqui também pra dar uma rebatida, pra não dar eco Então, aqui não passa nada, por quê? Carro do ovo, carro do camarão, carro do abacate, carro da banana Cachorro latino, criança chorando Então, agora, aqui é o silêncio total, ó o barulho Nada, moleque, nada Silêncio total no estúdio do Barney Então, vamos lá, mostrar o estúdio maravilhoso Um, dois e três Aí, moleque, olha que maravilha Olha que lindo Olha o novo estúdio do Barney, moleque Tá muito lindo Dez mil reais que eu gastei na acústica Que virou um quarto acústico, né? Quarto de gravação, mesmo estúdio Profissional Porque eu tava cansado de ter problema Com toda a barulheira do mundo lá fora Então, vamos mostrar aqui os detalhes Então, vamos começar pelo mais importante, né? Que é o computador, moleque Olha que lindo Maravilhoso Vamos filmar aqui dentro Olha aí aquela Radeon 5700, não sei o que RAS-X, XT Tem lá, ó 32GB, 64GB, não lembro HyperX SSD SanDisk SSD Plus da Kingston Ali no cantinho Dá pra ver Que tem As ventoinhas silenciosas Aqui é o cooler do i9 Maravilhoso Aqui por cima Olha que lindo Então, é isso, hein? Aqui é o fone que eu uso Que é um Roland Que é um fone profissional Olha aí Pra dar aquela qualidade sonora Quando eu quiser jogar Ou fazer alguma coisa Então, é isso Aqui em cima Temos o Mestre Yoda Maravilhosamente Aqui temos Só um amiguinho Darth Vader Profissional Maravilhoso Muito bonito Ele, cara Ah, que bonitinho É isso Aqui é a câmera que eu uso Pra fazer o vlog Que é a Canon M100 Muito boa O som do quarto É Edifier Então, é um som Muito bom também Que é o modo da internet 200MB da net Normal Beleza Aqui é a TV Zona 4K 65 polegadas Eu uso pra jogar E gravar Aqui Tá o G29 Maravilhoso Com câmbio Manual Obviamente Porque, pô Igual um carro Aqui está o pedal Lindo O que que tem mais aqui? Aqui temos uma caveira Aqui temos uma bonequinha Que eu não sei o nome dela Ela é muito linda Olha Maravilhosa Aqui tem meus canivetes Um, dois, né? Que eu tenho em coleção Então Olha que lindo esse Olha Canivete Aqui nós temos uma Girafinha Um quadro Aqui nós temos o cavalo Vou dar aquela decoração Maravilhosa Muito bom Mandei instalar Um split Springer Mideia 12.000 BTUs Super silencioso, cara Olha Recomendo Muito silencioso Gela que nem o Polo Norte Chega de barulho em gravação Recomendem Se quiser montar um estúdio Lança um desse aqui Que o silêncio é total Aqui O meu tripé Meus telefones Um iPhone 10X Plus XS É aquele Grandão Cadeira Cadeira Não gosto de cadeira gamer Não é confortável Essa aqui É bem Fofinha Que maravilha Então é isso Aqui em cima Eu botei Essas espumas Para rebater minha voz Para não ficar dando eco Lancei Lancei A lâmpada redondinha Aqui no teto Porque Fica bem Em cima da minha cabeça Aqui Para fazer O chroma key Que agora aqui Eu posso botar o que eu quiser No fundo Botar aqui Uma amostrinha Aqui Bom Vamos lá Dessa vez Acho que Definitivo Diretamente Da rede globo De televisão Com o novo De como é que fira Quando coloca o chroma key E é isso cara Ficou muito lindo Muito bom Adorei Agora essa aqui É o meu canto A casa agora Tem três quartos Então aqui eu posso ficar Só para mim Moleque Ninguém vai me encher Meu saco Mas ninguém não Porque só usa Só mora aqui a mulher Só então Tipo o cachorro também É isso Muito bom Muito bom Fiz tudo isso Para o canal Tá bom Então Não se esquece Se inscreva No canal do Barney Tá aí ó Rolando aí o Meu mousepad gigantão Da Marvel É isso aqui Quem é isso aqui Quem é isso Não sei Capitão América Thor Homem de Ferro Esqueci o nome Aqui na linha Hulk tá aqui atrás E é isso Mais nada moleque Show Agora eu posso começar A fazer vídeo novamente Valeu